Fala galera, quero compartilhar uma conquista com vocês, todo mundo sabe que eu jogo em iPad, sim, eu jogava no iPad de sétima geração, muito maneiro, puxava aquele escapomira com a mala calibrada dos deuses, e agora o Lucão fez um upgrade muito maneiro, e eu tô nada mais nada menos com o iPad Pro, rapaziada, meu Deus, e o que que muda? Muda tudo, clã, ele é muito mais brabo, com uma tela de 120Hz e coisarada, o Lucão só vai puxar que é piu, e vai ser piu, piu, piu. Ele tá aqui nas minhas mãos, e olha só os detalhes dessa maravilha, clã, ele é muito lindo e muito fininho, sem falar da tela dele, que também é muito linda. Vocês viram, clã, o Lucão careca segurando o spike do like, então é melhor deixar o like agora, seu caramelinho. Lucas Caixão na parada, e hoje galera, eu vou contar pra vocês a história de como o Lucão recebeu de presente um Brawler lendário da Supercell, a criadora do Brawl Stars, então vem comigo. Tudo começou quando o Lucão foi convidado pra participar do Ultimate Creator Combate 2021, um evento com dezenas de criadores de conteúdos oficiais da Supercell, onde foi narrado oficialmente pelo mano Bruno Clash e o mano Rebola, dois narradores incríveis. Sim, clã, esse é um evento oficial de combate, você já viu o combate competitivo? Não viu? Então, ficando em primeiro lugar você faz 5 pontos, segundo lugar 3 pontos, e terceiro lugar 2 pontos, o restante não pontua nada. 3 mapas super maneiros foram selecionados, o primeiro foi o Brawl do Bro, o segundo, Caverna Convulsiva Reversa, o mapinha sacana, e o terceiro mapa, o Lagos Ácidos. Aqui eu tive que escolher um Brawler Mira Cavala Calibrada dos Deuses, senão o bicho ia pegar e ia ser feio pro meu lado. E nesse campeonato super maneiro de combate também teve banimentos, e os Brawlers banidos foram o Stu, Edgar e também o Watson, 3 Brawlers que dá nos nervos quando você encontra esses caras belinhos do combate. Galera, vamos lá, tô reagindo pela primeira vez, cara, esse campeonato com vários youtubers maneiríssimos nas narrações de Rebola e Bruno Clash. O Gustavo acabou de cair pra meirique. O Gustavo no primeiro lance, o Gustavo deve ter ficado um pouco brabo, hein? Deve ter ficado. Só um pouquinho, só um pouquinho brabo. Galera, Lucão aqui tá jogando de boa. Vamos ver o que tem ali de coisa aqui pra gente acompanhar, o MK ele tá ali na... O Tufa. Uma posição não tão agradável, já caiu. Já pode cair o MK? Ficou na posição complicada, cai, não tem jeito. Olha o Frost tão nervoso. É complicado ficar vivão se tá ali numa sanduichada. Eita, é tudo pelo Cubo. Pode se colocar numa situação complicada se for tentar pegar aquele Power. É tudo pelo Cubo, véi. Trava ele e vai pegar o Tufa. O cara é o Zé Cubo. O Tufazão pegou aqui, ó. Mandou bem, mandou bem demais. Olha o Lucão ali, rapaziada. Olha eu, véi. Eu tô de boa. E testando ali os mapas, né, vendo qual que vai ser a ideia. Lá em cima o micro PT guardadinho ali. Rapaziada, eu fui maluco em escolher o boa nesse mapa, tá? Tá, eu admiro. Tá, eu admiro. Ah, o Clashão, leva ele. O Frostão vai tomar também, Brunão. GG o Frost. Agora vai tentar bater de frente com o Lírio aqui embaixo, hein. Eita. Tão trocando. Frostzão que a gente sempre destaca. Manja, Brunão. Foi campeão do Brawl Zueirão, então tem a estratégia. Esse Frostão é um caramelo, véi. Foi bom até agora, hein. Conheço. Foi, chegou demais. O Juba ali tá ali no meio. Olha eu, galera. Eu só na movimentação com a bala. Sai daí, Lucão. O Clash 1 tá de boa. Interessante, hein. Bozão nesse mapa. Pois é, fui maluco, Brunão, em pegar o boa. Diferentão. Diferente, né? Fugiu do comum ali pra ver se dá boa. Botei pra correr. Trabalhar com as bombas, né, também. Dá, dá. Mas o Juba tá grande demais, meu mano. Vai ser difícil tirar essa vitória dele. É. Juba com oito cubos. Lucão mandando pra correr. Tufa Juba com o Clash 1. O Juba já eliminou e caiu o Clash 1. É, muleque. Mas o Juba deu mole, Brunão. Deu mole. Bora. Reboleira, tá valendo. Olha só, galera. Esse mapa foi mó complicado. Eu vim de boa de novo. Ele pegou a manha de jogar. Gustovo de Frank. Ih, esse aqui vai dar ruim pra ele. Essa vai. Essa vai. Nossa. Se o Thay, eu até vazaria. Eita. Vazou. Ah, usou o acessório. Mandou bem o gol, né? Muito bem o gol. Tá maluco o Frank, o cara pra zoeira. Tinha que bater o Thay e vazar, porque era a única chance dele ficar vivo. Mas usou bem o Igu ali, a sua, seu acessório. Olha o lookal. Olha o lookal ali, rapaziada. E o Gustovo agora torceu pro que é o Frost, né? Não pontuar, né? Exatamente. E ó, tá ali. O Frost tá na esquerda de Bo. Emerick no meio. Deixa eu ver quem tem. Tem alguém em cima lá. Juba de Bo também aqui em cima. É aqui. O El Primo. El Primo. O Lindo hoje é o Primo. Ai, caramba. É. Arremessou. Dá até pra jogar pra trás. É. Joga pra trás e vaza ali. É, mas se ele tivesse usado o acessório ali também agora, o Igu, ele conseguia voltar e buscar. É medo de tomar o ult do Primo. Galera, esse mapa foi muito complicado. Final. Usou o acessório agora? Já untou? Sim. Ultou na rosa. Vamos lá, treta rolando. Usou os três acessórios, o Lírio. A rosa saiu queimando. Olha o Lucão ali. Olha eu ali bravo. Agora usou o acessório. Finalizei, irmão. Ih, claro. E o Clashão que derrubou já caiu na sequência pro MK. A penúltimo mapa dessa semifinal, rapaziada. Galera, nesse mapa aqui o Lucão tinha que jogar, cara. O fino do fino. Porque se eu não ficasse em primeiro lugar aqui, eu não ia classificar, entendeu? Complicou, cara. Sim, complicou bastante. Aí já complicou demais. Aí deu... Vamos olhar o Clashão agora, que também tá em busca dessa vaga aí. Micro de Spike. Micro de Spike. É, cada hora ele vem com... Os malucos pegando Spike aqui, cara. Ele não vai nadar que o galera tá usando. Ele não vai, não vai, não vai. Ele é um cara diferenciado. Eu me recuso a usar Lírio. É, ele é um cara diferenciado. É diferenciado, sim. Pegou o Spike porque é um moleque de caramelo. Acabou ali agora, ó. Só recebendo um tufa de presente. Né? E o... Caiu aí o Spikeão. Não deu ruim. O cara é louco, velho. Vamos ver o Clash on, né? Clash on é o que tava... Também disputou lá. O Lucão ali, brabo de BL. Caputo! Cara, eu tinha que jogar, cara. Tá sendo buscado de pro MK. Mas o MK tá numa situação ruim ali, né? É. É. O MK tá numa situação ruim porque o Lucão é o brabo. Rapaziada, eu ficando em primeiro lugar aqui, eu garantia o meu lugar na final. E garantindo o meu lugar na final, eu tinha garantido duas e três do cem de lanterna, véi. Tipo isso, né, Bruno? Não precisa fazer nada, não. Colocou ali agora o clone pra tentar sair. Vai tentar sair pro lado do Clash on. Tem armadilha ali, será que cai? Eu tava nervoso, galera. Eu tava nervoso disso mais, mano. Aí a mão suou, Bruno. Aí emocionou, colocou um em cima da mão. Eu vou ter pra confirmar, Bruno. Eu sei se é pra confirmar que vai cair mesmo. Ó, o Lírio tá ali, ó. Lírio e Gu tá sendo focado. O Americão no meio, com o meio dominado. E o Juba ali na esquerda. Ó, pode ver, só tem dois call. O clima de tensão era grande, rapaziada. Pode cair agora o Juba. Vamos ver se vai conseguir escapar. Invisível, conseguiu até recuperar a vida ali, hein. Eita. É isso, Bruno. Você ficar naquelas quiminha ali é bom, viu? Americão, o Mercão mandou o carro. O Juba funciona de novo. Ó, o Clash on, vai ganhar. E garantiu o primeiro lugar. O Americ foi eliminado aqui embaixo, meu amigo. Eu acho que o Clash on, com isso, classifica, hein. Eu acho que o Clash on... Porque tem um mapa agora só. E, galera, o Lucão aqui conseguiu ficar entre os 10 melhores, se classificando e recebendo, cara, duas skins do Sandy Lanterna. Uma, eu falei pra Supercell que eu queria aqui na minha conta Lucão nível 1. E olha só o que aconteceu. Por essa conta Lucão nível 1 não ter o Sandy liberado, como vocês podem ver aqui, o Sandy tá bloqueado. Eu, cara, recebi não só a skin. Olha que maneiro. Doação de Brawler Sandy. Parabéns, você ganhou o Sandy e a skin Sandy Lanterna. Iremos acreditar a skin até 24 horas depois de você resgatar o Brawler. Mano, super maneiro, não é, clã? Então vamos lá, galera. Vamos resgatar um Brawler lendário de presente. Cara, totalmente graças, velho. Que maneiro, que maneiro. Agora eu tô curioso pra saber... Ó, o primeiro lendário da minha conta Lucão nível 1. Caramba, velho. Caramba, velho. Muito maneiro. E a skin, clã? Será que eu tenho que entrar e sair do jogo pra ela aparecer aqui? Vamos entrar no game novamente. Será que a skin vai tá lá, cara? Cadê a minha skin? Ou será que já veio com a skin? Vamos ver isso, cara. Não, ainda não tem a skin. Então provavelmente vai demorar até 24 horas? Eu acho que sim. Mas cara, olha que maneiro. Nunca tinha acontecido isso comigo, clã. E a outra skin, eu fiz um evento que foi o vídeo de ontem presenteando um apoiador do Lucão aleatório. Pra você apoiar o Lucão e sempre tá participando, clã, é só vir aqui na loja do game e digitar o código LUCÃO e tamo junto. E é isso. Se curtiu, deixa o like e se inscreve. Um abraço do Lucão. Tchau.